E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui a aula 4 do curso gratuito em apostas esportivas que está disponível aqui no YouTube e lá no meu site sérgiofreitas.net Se você ainda não conferiu as outras aulas, volta aí, aula 1, onde eu falei sobre o que são as apostas esportivas, aula 2, onde eu falei o que são as odds, aula 3, onde eu falei como são as casas de apostas, conhecendo a casa de apostas e escolhendo a melhor casa de apostas para você e dessa vez eu vou falar aqui sobre os termos técnicos dentro das apostas esportivas. Essa aula pode ser que algumas pessoas não sintam tão interesse de assistir, mas é fundamental se você quiser ter sucesso nas apostas esportivas, até porque aqui nessas palavras que algumas são em inglês, outras são... a palavra já tem um significado propriamente dito, mas algumas dessas são estratégias, outras são as formas como as casas de apostas se comunicam ou até os apostadores. Então, com certeza, você quando estiver procurando conteúdos na internet ou até aqui no canal mesmo, eu posso falar algum termo técnico desse e você pode talvez não entender. Então, esse vídeo aqui é fundamental para que a gente possa dar continuidade aqui no nosso curso gratuito e para que você possa dar continuidade à sua evolução nas apostas esportivas, beleza? Esse vídeo aqui vai estar disponibilizado, como eu já falei, aqui no YouTube, lá no site e também é um artigo. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai estar escrito lá no artigo que vai também para o meu site, sérgiofretes.net, que, aliás, tem muito conteúdo gratuito lá. Vale a pena você conferir se você ainda não conhece. Todos os links vão estar na descrição, beleza? Até o link da Oito Itbed, que é a apoiadora desse curso gratuito. Se você ainda não tem conta, se cadastra, o link vai estar por aí, beleza? Vamos lá, então. Talvez, com certeza, você já deve ter ouvido falar, né, algum desses termos técnicos aqui. A gente vai começar aqui em ordem alfabética, começando aqui pelo termo técnico all-in, né? O que é um all-in dentro das apostas esportivas? All-in nada mais é do que você apostar tudo, pegar tudo que você tem e jogar em um único jogo. Isso a gente não recomenda se fazer, né? É bom a gente apostar com gestão de banca. Lá na frente eu vou falar o que é essa gestão de banca. Próximo tópico, apostas especiais ou apostas futuras. Provavelmente você vai ver isso numa casa de apostas e você vai se perguntar, né? O que é esse negócio de apostas especiais? O que é esse negócio de apostas futuras? As apostas especiais são apostas onde você acaba fazendo ali com viés um pouco diferente do que você está acostumado a fazer nas apostas esportivas, né? Você acaba fazendo apostas em política, as casas de apostas acabam abrindo. E aí tem nessa opção, apostas especiais, tem lá só a possibilidade de você apostar na política. Eu lembro que na votação para presidente do último ano, teve abril lá na World Trade Bet também. Você tem a possibilidade de apostar. Claro que tem as pesquisas, né? Do Datafolha lá que dizem onde cada candidato está na pesquisa, se ele é favorito ou não, se ele é uma zebra. Então existem odds para esses mercados e a gente chama dentro das apostas de apostas especiais, beleza? E as apostas futuras são apostas onde você existe um longo prazo maior para que ela seja realizada. É diferente de você apostar num jogo de futebol, né? Que vai acontecer, por exemplo, na mesma semana, no mesmo dia ou está rolando ao vivo. Nas apostas futuras você aposta, por exemplo, para um time ser campeão de um determinado campeonato. Mas para ele se tornar campeão, ainda ele tem que passar pela fase de grupos, ainda tem que passar pelo mata-mata, tem que chegar até a final. Então existe uma ordem para que esse time seja campeão e dentro das apostas esportivas nós chamamos esse mercado de aposta futura. Onde existe um longo prazo maior para que essa aposta seja concretizada. Então é importante você saber disso na hora de colocar o seu dinheiro, porque muita gente acaba não sabendo, né? E o seu dinheiro vai ficar preso, né? Às vezes essas apostas futuras duram 3 meses para ser realizadas, 6 meses, até toda uma temporada. Às vezes abre a aposta futura do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada tem lá odds para o Flamengo ser campeão. E aí você só vai conseguir ganhar o prêmio quando, na última rodada, quando ser concretizado ali todo o Campeonato Brasileiro. Então é importante saber disso, beleza? Back. O que significa back nas apostas esportivas? Significa apostar a favor de uma equipe. Se eu estou apostando a favor do Corinthians, então eu estou fazendo um back no Corinthians. Então quando alguém falar isso por aí, em vídeo, em texto, em pick, em sites, você já vai entender que back significa isso. Apostar a favor de uma equipe. Bad run. Bad run é uma sequência ruim que você acaba tendo dentro das apostas esportivas. É uma fase ruim que você tem. Então a gente chama isso de bad run. Quem é do pôquer, chama lá de bad beat, né? Bad beat no pôquer. É uma sequência ruim que você acaba pegando. Nas apostas esportivas a gente denomina como bad run. Banca. A banca é o valor que você tem disponibilizado para realizar suas apostas. A banca é o valor que você tem dentro da casa de apostas para que você possa realizar suas apostas. E aí você vai separando seus stakes para realizar suas apostas, beleza? A back, nada mais é do que fazer uma aposta. Isso aqui é em inglês, né? Trazendo para o português. Seria apostar. E aí nós temos várias pessoas por aí falando, por exemplo, vou betar, vida de beteiro. Significa isso, é apostar, né? Bônus. Bônus são promoções que as casas de apostas acabam disponibilizando, geralmente, para novos usuários. Às vezes tem promoções também para usuários que estão dentro da casa de apostas. Ela disponibiliza uma promoção para um determinado jogo. Então, esses bônus aí, geralmente, tem um ônus. Então, você precisa saber qual é o ônus que, geralmente, nas casas de apostas são os rolovers. Mais na frente, a gente vai falar sobre eles. Book. A Book é uma casa de apostas. A plataforma que é disponibilizada nos mercados e os eventos para que você possa realizar suas apostas. Corred Score. Dentro das apostas esportivas, é o resultado exato. O Delay. É o atraso que existe na transmissão de um jogo, né? Geralmente, as streams, elas transmitem os jogos e algumas delas têm um delay alto e outras têm um delay baixo. Então, você precisa saber qual é o delay para que você possa saber quantos segundos ou até minutos, né? Você está em atraso em relação à casa de apostas. Ou que o jogo está acontecendo. O jogo está lá, acontecendo escanteio. Quando vê 15 segundos depois, na stream que você está vendo, aparece lá o escanteio que você, há 15 segundos atrás, viu na casa de apostas. Então, você tem que saber esse tempo de delay para que você possa apostar tranquilamente nas suas apostas ao vivo. Beleza? DNB significa Draw No Bet. Nada mais é do que um empate, anula a aposta. Um mercado onde, se você aposta na vitória da equipe no DNB. Se ele vencer, você ganha. Se der, empate. A aposta é devolvida, você não perde nada. Você só perde se o time que você apostou no DNB, ele perde a partida. Beleza? Draw significa empate. Traduzido para o português, nada mais é do que um empate. A free bet. Nós temos duas formas de explicar sobre a free bet. Tem o conceito das apostas esportivas e tem o conceito do trade. Mas nada mais é do que uma aposta que não tem risco. Você pode ganhar um free bet de uma casa de aposta. Às vezes, as casas de aposta, antigamente, elas tinham free bets grátis. Você se cadastrava e ganhava um free bet de R$50, de R$10, de R$20 para realizar suas apostas. Então, é uma aposta que você não tem risco de apostar. Gestão de banca. Você controlar o seu dinheiro dentro de uma casa de aposta, apostando ali frações, dividindo o seu stake para realizar suas apostas, nada mais é do que a gestão de banca. Estou falando isso aqui, parece ser fácil, mas lá no início eu não sabia o que era gestão de banca. Quando eu entrei nas apostas esportivas, quando eu pisei meus primeiros pés, eu sempre via o pessoal falando gestão de banca, gestão de banca. Se você fizer isso, você não vai quebrar. Mas que diabos é gestão de banca? Eu não sabia, mas agora você já sabe. Beleza? Green. É a aposta ganha. Quando você ganha uma aposta, você tem um green. Você fica no verde, você fica com lucro. Beleza? H2H é o head-to-head. Que nada mais é, você vai encontrar isso no site de estatísticas, nada mais é do que os últimos confrontos das equipes, as últimas partidas que aconteceram recentemente daquela equipe. Então você vai pegar ali o head-to-head e ver quais foram os últimos jogos das equipes e isso significa. Beleza? Green. Recap. Quando você dá uma vantagem, uma desvantagem para uma equipe, e com isso você consegue pegar odds melhores ou odds menores numa determinada partida. Beleza? Existe handicap europeu, existe handicap asiático. Aqui no canal tem vídeos falando sobre isso e também aqui nesse curso a gente vai falar bastante, até porque no meu método de apostas eu trabalho basicamente com handicap asiático. Beleza? Então mais para frente teremos muito conteúdo sobre isso. O head. Nada mais é do que você apostar contra. É como se você fizesse um freebet, você sai em edge de uma partida, você aposta contra. Então se você apostou na vitória de uma equipe, então você pode fazer uma contra-aposta, basicamente como se fosse uma cobertura, apostando contra, e aí com isso você saindo no 0x0 naquela partida, onde qualquer resultado que aconteça, você ganha a sua aposta. Então isso é sair em edge. Lá na punter place existe uma ferramenta que você clica no botão e ele já calcula o valor que você precisa apostar para que você saia em edge, saia no 0x0, independente do resultado que você ganhe. E isso facilita muito a vida do apostador para realizar coberturas. Beleza? Se você ainda não tem conta na punter place ou se você tem dúvidas sobre a punter place, eu também vou deixar o link aqui na descrição de vários textos que eu tenho lá no meu site falando sobre isso. Se você quiser abrir conta, eu sou um subagente autorizado e posso abrir a conta para você. Beleza? HTFT significa Half Time e Final Time. Isso significa que é o primeiro tempo das partidas e o segundo tempo. Quando você aposta no HTFT, você está apostando um resultado que precisa acontecer no intervalo e também no segundo tempo. Então se você aposta na HTFT Fluminense, você quer dizer que o Fluminense vai vencer tanto no primeiro tempo quanto no final do jogo. Beleza? Juiz. Juiz nas casas de apostas são uma porcentagem que as casas se aproveitam dos apostadores para que elas possam vencer no longo prazo, serem lucrativas no longo prazo. Então as casas europeias, elas têm um juiz maior do que as casas asiáticas, até porque umas são amadoras e outras profissionais. As casas asiáticas são mais profissionais por ter um juiz menor e você conseguir vencer no longo prazo com mais facilidade. Beleza? Live é uma aposta ao vivo, é ao vivo, né? Linha significa a margem de um determinado mercado que você tem ali disponibilizado nas casas de apostas para poder apostar. Martingale significa que você vai perder uma aposta e você vai dobrar o investimento na próxima aposta que você vai fazer. Talvez chama atenção de início, mas não é uma estratégia muito recomendada pelos apostadores, até porque existe uma chance de dar errado muito grande. Você não tem como controlar quantas apostas você vai perder em sequência. E se você vai trabalhar com Martingale apostando e dobrando sempre o valor a cada vez que você perde, você não tem um controle de onde isso pode chegar e consequentemente você pode perder muito dinheiro fazendo isso. Então não é recomendado o método de Martingale. Beleza? Moneyline são como os americanos chamam o mercado de uma equipe para vencer. Então se aqui no Brasil a gente chama Chapecoense para vencer, lá nos Estados Unidos os americanos chamam Chapecoense Moneyline. Significa que é apostar na vitória de uma equipe e você pode chamar esse mercado e encontrar também esse mercado de Moneyline como ML. Muitos apostadores chamam ML. Chapecoense ML é a mesma coisa, Chapecoense para vencer. A ODI, eu já falei isso no vídeo passado, na aula passada do curso gratuito, se você ainda não viu, confere. A ODI nada mais é do que a cotação que você tem ali para, que significa o retorno do valor que você aposta, você calcula pela ODI. A ODI, a Over, significa Over Goals, mais Goals, para sair mais Goals. Muitas vezes você vai encontrar acima de 2,5 Goals, que significa Over 2,5. Então quando alguém fala Over, significa acima, então significa para sair mais Goals na partida. Beleza? Pique e TIP tem o mesmo significado. É uma dica de aposta. Prognóstico é uma análise que você no final dá uma dica de aposta, recomenda um possível resultado. Um possível resultado. O Panther, sou eu, eu sou o Panther, eu sou um apostador esportivo. Profit, é a lucratividade que você tem, é o lucro que você tem nas apostas. O Head é quando você perde uma aposta. Nas apostas nós temos três nomenclaturas. O Green, que é quando ganhamos. O Head, quando perdemos. E mais para frente você vai ver que o Void significa aposta devolvida. Depois nós temos aqui o Rollover, que o Rollover é sempre o ônus que tem aqui do bônus. O bônus está sempre relacionado com o Rollover. Então, se existe um bônus, se existe uma promoção, existe também o ônus. E nós, dentro das apostas esportivas, chamamos isso de Rollover. O Rollover é uma meta de apostas, uma quantidade de apostas que você precisa fazer para poder sacar o seu dinheiro das casas de apostas. O ROE é o retorno sobre o investimento. E é diferente de lucro que você tem. O ROE é calculado, baseado naquilo que você investe. Se você investe muito, se você aposta bastante e você tem uma lucratividade baixa, uma lucratividade mesmo que seja lucro, mas que seja baixa, então o seu ROE vai ser baixo. Se você aposta pouco e você acerta bem, quer dizer que o seu ROE vai ser alto. Quanto mais apostas você tem no seu ROE, vai ser diminuído. Beleza? É importante saber isso. Se você não for lucrativo nas apostas, o seu ROE vai ser negativo. O ROE é calculado para medir o potencial do apostador. Então, se você tem uma amostragem grande de apostas, com 100 apostas, você compara. 100 apostas de um apostador e 100 apostas de outro apostador. O que tiver o ROE melhor, significa que aquele apostador é melhor. Quanto mais apostas, significa que o ROE vai diminuir, porque a quantidade de apostas faz com que o retorno sobre o investimento seja menor. Beleza? Isso significa ROE. Stake é o valor que você aposta. Você tem a sua gestão de banca, seu capital, a sua banca. Então, você vai pegar frações daquele valor e o valor que você apostar vai ser sua stake. A Spring é onde são transmitidos os jogos para que você possa apostar. Os Tipsters são as pessoas que dão dicas de apostas, que passam as picks, que passam as tips, que passam os prognósticos. Eu, além de ser apostador, também sou tipster. Eu compartilho minhas análises. Quem é inscrito aqui no canal vê sempre minhas análises do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, dos jogos mais importantes do Brasil. Então, eu também sou um tipster. Beleza? Tick é uma variação mínima da odd. Então, se você tem uma odd, por exemplo, aqui de 2.09 e essa odd cai para 2.08, ela perdeu um tic. Beleza? Então, isso aqui significa tic nas apostas pontivas e está totalmente relacionado às odds. Under significa menos gols. Vocês já viram o exemplo de over, que é mais gols. Então, under vai ser menos. Então, se você ver aí nas casas de apostas, under 2.5 significa que é menos de 2.5 gols. Não pode sair 3 gols ou mais, porque senão você perde a aposta. Underdog não tem nada a ver com under, com abaixo, mas significa com baixa probabilidade. É uma zebra. O underdog é o time que não é favorito para vencer a partida. Então, se você aposta em uma zebra, você está apostando no underdog. E, por último, nós temos aqui void, que como eu já falei para vocês, significa apostas devolvidas. Beleza? Então, se você chegou aqui no final dessa aula, já viu todos esses termos técnicos, já sabe que aqui embaixo vai ter todos os artigos, vai ter um artigo com tudo isso para quando você tiver dúvida, você conferir. Isso vai ser muito importante para que você possa realizar as suas apostas, enfrentar as casas de apostas sem ter uma probabilidade baixa de poder vencê-las, até porque se você conhece os termos que as casas de apostas utilizam, você vai poder apostar com mais tranquilidade. Existem pessoas, pasmem, existem pessoas que apostam sem saber o mínimo do que significa aquilo que está apostando. Tem pessoa que aposta em Moneyline, tem pessoa que aposta em Over, e não significa aquilo, não sabe o que significa aquilo. Depois vem nas minhas redes sociais e me pergunta, Sérgio, por que eu não ganhei essa aposta aqui? O que é que precisava acontecer para eu ganhar? Existem pessoas que colocam dinheiro e depois vão tentar descobrir o que acontece. Então, por isso que eu estou fazendo essa aula aqui, para te explicar tudo aquilo que você precisa saber, que é a linguagem do apostador, a linguagem das casas de apostas, algumas estratégias para que você possa realizar suas apostas tranquilamente. E aí nós passamos, a partir de agora, para poder colocar a mão na massa aqui nesse curso gratuito, passando algumas estratégias para vocês, espero que vocês estejam curtindo, compartilhem com seus amigos, e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Talvez algum termo técnico desse aqui, você que tenha dúvida e interesse de se aprofundar nele, talvez possa virar uma aula, um conteúdo aqui do YouTube, até um artigo lá no site. Então, deixe nos comentários também. E é isso, beleza galera? Meus links estão todos aqui embaixo, com minhas redes sociais e meus produtos. Tamo junto e até o próximo vídeo.